Existem várias espécies de uscapião, no Brasil tem mais de 36 espécies, são muitas, são muitas. Quando eu falo do uscapião, nós temos o uscapião especial familiar, conhecido como uscapião Sansan, uscapião de abandona de lar. Para requisitar o uscapião especial familiar, as regras são bem específicas, é uma inovação criada pelo programa Minha Casa Minha Vida, conforme lei 12.424-2011, a ciência e inovação está prevista no artigo 1240-A do Código Civil, se você não sabe como funciona, então presta atenção aqui. Quando a propriedade é adquirida mediante acordo entre o conjunto, de forma como copropriedade, ou seja, cônjus, isso é uma sociedade, e um deles abandonou lar, e esse imóvel não ultrapassa 250 m², o outro cônjus terá o direito de uscapir a parte da propriedade que pertence ao cônjus ausente, e além disso, o requerente não pode possuir outro imóvel, e certamente também é necessário ressaltar que o prazo da prescrição que existiu é só dois anos, em dois anos de abandono, verdade, dois anos de abandono, rapidinho, passa rapidinho, o abandono vai ter que ser efetivo, físico ou fático, quando eu falo fático, ocorreu de fato, financeiro intelectual. E aí